No tag de volta galera, vamos então para mais um vídeo, dessa vez aí a final da Copa da França entre... Eu ia falar Neymar né, mas é PSG e Saint-Etienne, vamos ver então os lances de Neymar contra o Saint-Etienne. Então, vamos que vamos, 1x0 gol do Neymar e olha como é que já tá o Neymar mano, olha como é que o bicho já chegou mano. Arrasando aí com o Acleio, caixinha de som da JBL e voltou com o seu Moicano aí mano, que muita gente tinha pedido aí. Fizeram campanha na internet e tá aí mano, Neymar de Moicano, boa demais maluco. Agora sim mano, agora é só títulos aí Neymar, agora a Champions vem. Tu tá maluco velho, vamos ver o que o Neymar fez esse jogo, eu não assisti esse jogo. Esse de hoje eu não vi, então vamos dar uma olhada aqui em como foi os lances de Neymar contra o Saint-Etienne. E olha a retomada, PSG pra pintar, vai fazer pra fora! Que isso? Ah, Neymar. Meu Deus, tá, tava impedido, mas que medo aquilo ali aí velho. Que medo aquele gol que ele é, como eu falei, tem ele bem do cara e do cara me arrumou sem goleiro. Não, mas acho que porque tava sem, tava impedido. Ou não, sei lá mano. Bizarro hein. Ai, ó Neymar. Neymar dominou, colocou no chão, faz um passe curto. Neymar, ó, dia, ousadia e alegria voltou. Ah rapaziada, os caras tão caçando também em ele né velho. Neymarzinho de Moicano, não tá com aquele Moicano liso né, que ele fazia, mas já tá valendo velho. Já tá valendo já. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho pra vocês. Beleza. E tá lá o Neymar, foi um rebote, mas foi dele. Bem posicionado, tava lá pra fazer. PSG. 1 a 0. Agora melhorou né, melhorou o ágil. Tá lá o primeiro gol, olha ali. Calma, do Neymar é assim. Mano, passou muito perto. Ali o Mbappé, Neymar, Di Maria encostou em Cardinalis. O Paris Saint-Germain, ali o Neymar. O Neymar não, o Mbappé tinha se lesionado, daí ele não jogou depois, acho que já não tá mais jogando ali. Ele tá lesionado, ele se lesionou. Em algum lance. Caramba, velho, mas que passe, velho. Essas pifadas que o Neymar tá dando, velho, tá muito da hora, velho. Tá muito da hora. Mas o toque é bom. Top demais. Olha o lançamento. Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. O cara dá o passe top pra ele e o cara me faz isso. Olha isso. Meu Deus, cara. Isso aí, jogador profissional do PSG. Olha aí, outra pifada. Cara, que raiva que dá também, né, mano? Deixa de te comportar como um menino. Valeu, pessoal. Vamos juntos aqui no Twitter também. Aí o Neymar. Recebe o Neymar. Pra cima da marcação. Encostou ali o Di Maria. Tentou o cruzamento. Pegou muito forte na bola o Neymar. E jogou pra fora. Tá aí o Neymar. Tá sendo aplaudido pelo torcedor no Stade France. Bola pra dentro da área. Com o Verratti mais uma vez. Acelera a Neymar. He, hei. Vai onde, filhão? Ah, tentou a caneta ali. Já estavam ganhando, né? Mas o jogo não tava tão fácil, velho. Olha aqui o lançamento de novo. Ah, cara. Pelo amor de Deus. Os caras erram tudo, mano. Era pra ter sido mais gol. Olha isso, mano. Bota o pé, tá ligado? Mano, era pra ter sido muito mais gol, velho. Pelo amor de Deus. Dá raiva, velho. Eita. Isso aí. E o PSG foi campeão. Não fizeram nada, sabe? Não... Simplesmente... Ah, beleza. Somos campeões. Valeu. Não quiseram comemorar muito, não. Mas é isso aí, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de ver os vídeos anteriores. Como tá aparecendo nos cards aqui. Deixa o like. E se inscreve. Vídeo muito rápido hoje. Não sei quando é que eu vou passar de novo. De repente, só domingo. Que eu posto de vídeo novo aqui nesse canal. Beleza? Um forte abraço. Falou. E fui. Fui. E aí, gente.